Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de um segredo bem triste que foi revelado por dois desenvolvedores da Santa Mônica e que é uma história muito interessante, mas também muito triste, que reflete da vida real dentro do jogo. Basicamente nós temos uma quest ali que ela representa dois desenvolvedores dentro da Santa Mônica e conta um pouquinho sobre a história deles e vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu do porquê que esta homenagem está ali. Então a gente começou o vídeo, você já sabe, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal porque a gente está assistindo todos os vídeos do canal e não é inscrito ainda. Então se inscreve aí e vem comigo para o vídeo para a gente contar esta história. No God of War Ragnarok nós temos uma quest, que é a quest chamada Pelos Reinos, que é uma quest que a gente precisa buscar quatro receitas. Lá no norte de Midgard nós encontramos uma espécie de fogueira com fogo colorido onde nós encontramos ali um livro e ali nós descobrimos um pouco sobre a história de Somir e Iari. E nós precisamos pegar quatro receitas e assim a gente vai descobrindo um pouquinho mais da história desses dois personagens. A gente sabe que eles viajaram entre reinos e uma das suas marcas, inclusive é a marca para a gente achar mais receitas, é um coração com a inicial dos dois. Os dois estão apaixonados, o que dá totalmente a entender ali. A segunda receita que pegamos, descobrimos que Somir e Iari eram experientes em viajar entre reinos. E o Iari tinha sido criado como um guerreiro para formar família, etc. Mas ele tinha rejeitado tudo isso e foi embora. Como chegaram a esse? Ah, eles eram experientes em viagens entre reinos. O Iari foi criado como um guerreiro de Midgard. Para lutar nas guerras da família, achar uma esposa, morrer pela glória. Mas ele rejeitou tudo. Foi embora. Seguiu seu próprio caminho. Na terceira receita, descobrimos que o Iari buscava algo inominável. Mas mesmo ele fazendo viagens incríveis pelos reinos, nada conseguia deixar ele feliz. Até o dia que ele conheceu o Somir. Mimi, me fale mais de Iari. Depois de abandonar a família, ele viajou pelos reinos em busca de algo inominável. Mas, mais incríveis que fossem as viagens, nada satisfazia ele. Mas, aí, ele conheceu outro viajante que buscava uma coisa parecida, inominável. Era o Somir. Então, o Somir e o Iari decidiam viajar juntos. E as refeições que esses dois faziam, eles acabaram se tornando os lendários e conhecidas por todos os nove reinos. O encontro de Iari e Somir. Sim, os dois concordaram que viajar juntos podia ser bom. E menos solitário. É, o laço entre eles ficou forte e rápido. E as refeições que compartilharam se tornaram lendárias. Diziam que jantar com eles deixava a pessoa satisfeita por semanas. Esse foi o último ingrediente dele. Podemos levá-los ao Caldeirão e Midgard. Depois de coletarmos todas as receitas, nós descobrimos o que era essa coisa inalcançável que eles queriam, inominável. E a gente descobre um pouquinho sobre a bonita história sobre esses dois personagens que se apaixonaram. Termine a história. Com prazer. Dizem que o Iari e o Somir deram o primeiro beijo nos campos de Jotunheim. Hã? Como conseguiram chegar a Jotunheim? Não sei. Eles faziam inúmeras expedições e cada lugar era mais bonito do que o outro. Mas eles descobriram que o destino não importava tanto quanto simplesmente viajar juntos. E a coisa inominável era um lar. O Iari e o Somir acharam isso um no outro. Mas se liga só como isso é totalmente baseado na história de dois desenvolvedores da Santa Mônica. E como eles decidiram colocar essa homenagem que foi baita de uma coisa legal. O Sam Hendrick, que é um dos desenvolvedores ali, programadores da Santa Mônica, que participou do desenvolvimento do God of War Ragnarok, ele conta agora um pouquinho sobre a balada de Iari e Somni. E conta como ele faz parte disso. Ele fala que conheceu o Jake Snipes, que também trabalhava no estúdio da Santa Mônica lá em 2019. E eles trabalharam no processo do desenvolvimento do God of War Ragnarok juntos. Ambos tinham gosto muito parecidos. Então eles acabaram se apaixonando. Então eles começaram, por exemplo, viajar ao redor dos Estados Unidos juntos, visitando parques temáticos, por exemplo. Jogavam videogames juntos. E por hobby eles começaram a cozinhar. E começaram a trazer essas comidas que eles faziam para o próprio estúdio da Santa Mônica. E assim eles meio que ficaram conhecidos em volta ali junto com a equipe por causa das comidas que eles traziam. E acabou que eles até ganharam uma competição de assar tortas que teve dentro do estúdio, por exemplo. E ele ficou muito feliz de criar junto ali essas receitas. Ele fala que ele gostava muito tanto de criar as receitas que eles faziam, como criar jogos que era o trabalho deles no God of War Ragnarok. Os dois comentavam como eles gostavam de ter o símbolo deles dentro do jogo. Algum indício, uma indicação, tipo o easter egg que alguns desenvolvedores colocam dentro do jogo. que mostrava algo sobre eles. Inclusive ele sugeriu uma vez, o Jake, deles colocarem um coração com a inicial deles em letras rúnicas. Olha aí. Porém, infelizmente, o Jake tinha um problema de saúde. E ele acabou morrendo em 2020, cara. E isso acabou arrasando muito o Sam. O Sam comentou que eles conversavam muito, o Jake, principalmente com o Eric Williams. Toda semana eles conversavam. O Eric Williams é o diretor atual do God of War Ragnarok. Inclusive o próprio Eric sugeriam para ele locais em Los Angeles, por exemplo, que eles podiam passear e explorar durante o fim de semana. Então o Sam perguntou para o próprio Eric se ele poderia colocar uma espécie de memorial para o Jake. E acabou que o Eric fez algo muito maior. E esse algo muito maior foi simplesmente esta quest inteira desses dois personagens que foi criada para o jogo apenas para homenagear o Jake. E ele queria passar essa vibe ali na história do jogo de viajar para um mundo que nem sempre te entende para encontrar um local que realmente se sinta em casa. Que essa é a coisa mesmo que o Mimi fala. Que era algo inominável que eles procuravam e eles acharam. Que esse local que eles queriam encontrar não era um local físico e sim simplesmente a outra pessoa que eles conheceram. E o Sam disse que o fogo que está ali em Midgard, mesmo nos dias mais frios, ele nunca para de queimar. E ele vai permanecer neste mundo para sempre de God of War Ragnarok. Trazendo a história do homem que ele encontrou algo inominável e que carrega até agora. É uma história muito legal, muito bonita por trás e muito interessante ver como a Santa Mônica e o diretor deu a atenção ali a uma das pessoas da equipe que infelizmente acabou falecendo. E essa daí é a história triste por detrás desta quest que a gente tem no God of War Ragnarok. Agora quando tu for jogar, você vai fazer a quest com outro sentimento quando você vê. O que é muito interessante. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau.